Acontece em Chiquititas. JP faz uma música para a Mili. E a gravadora quer que o JP faça o clipe da música com a Mili. E JP vai falar com a Mili para saber se ela aceita participar do clipe. O pessoal da gravadora quer gravar um outro clipe e eles querem você. Nem morta que eu vou participar disso. Porque a gravadora ainda vai dar uma grana pela sua participação no vídeo. Não. Peraí, você foi de dinheiro? É, uma grana boa. E aí, vai fazer? A Vivi estava querendo fazer um book. O dinheiro que você vai ganhar no clipe dá para fazer um book e ainda sobra. Topa? Se for para ajudar a Vivi, eu participo do clipe. Valeu por ter aceitado. Chega o dia da gravação do clipe. Emili encontra com JP e a produção da gravadora do clipe. Missão, câmera, áudio, luz, ok? Ação! Após terminarem a gravação, JP, que ainda gosta da Mili, como namorada, se declara para ela. Esse clipe vai ficar genial. Você foi muito bem. Estou só participando para te ajudar, João. Eu ainda vou conquistar você de novo, Mili. Quer saber? Eu nunca quero te esquecer. No orfanato, Binho e as meninas veem pelo computador o clipe da Mili com JP. E Mili pergunta para as meninas se parece que ela ainda gosta dele. Agora você saiu de cena. Assim você me desordena. Parece muito que eu ainda gosto dele, né? Uhum. Ai, que rolo que eu fui me meter. O empresário do JP chama a Mili para participar do lançamento do CD. Mas Mili só aceita ir, se no lançamento, pararem de falar que eles ainda estão namorando. O CD sem você não vai ser a mesma coisa. Mas eu falei para o JP que eu só iria participar do clipe. Mas o romance com vocês é um sucesso. Todo mundo gosta, vai vender muito. Você vai falar que a música é o carro-chefe do CD. Eu e o JP não temos nada. A gente não está namorando e eu só vou participar disso. Se vocês pararem de falar que a gente está junto. Ok, tudo bem. Então vai ser como você quer. Mili chega para o lançamento do CD. E encontra com o JP e o empresário. E as pessoas da coletiva da imprensa. Oi, Mili. Olá, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por perguntar. Obrigada a você por ter vindo. Eu queria agradecer. Eu adorei o vestido que vocês mandaram para usar na coletiva. Não esquece. O JP fala. Você fica catinha, tranquila. Tá bem? Ok? Começa a coletiva da imprensa. E JP, quem responde as perguntas. Clara do Diário. Bom, é verdade que você pretende lançar outro clipe musical? Sim, é verdade. Já estamos produzindo. Espero que os fãs curtam bastante. E conta uma coisa pra gente. Vocês ainda estão namorando? Estamos sim. Durante uma pausa nas perguntas, Mili fala para o JP o porquê dele falar que estão namorando. Sendo que na verdade não estão. O que é que você tá fazendo? A gente combinou de falar a verdade. Meu, pelo amor de Deus, Mili. Não dá pra você desmentir essa história. Por mais que pareça uma loucura, isso vai atrapalhar na venda dos CDs. Para não atrapalhar nas vendas dos CDs, Mili não desmente o JP. E todos ficam achando que eles são namorados. Minha namorada me lembrou de avisar que em breve eu vou estar saindo pra uma turnê em todo o país. Ele é bonito mesmo. Melhor assim, né? Combina com a Miri que é perfeito. Onde você vai? É que eu cansei de ver a TV. É que eu vou estar saindo pra uma turnê em todo o país.